A nossa primeira receita de hoje é uma torre de berinjela. Para isso a gente vai precisar de tomates, tomates maduros, berinjela e o queijo Minas Frescal. Uma receita que fica super bonita, além de nutritiva e perfeita para quem está fazendo dieta. A gente vai começar então cortando aqui os nossos legumes. Gente, você pega uma frigideira da sua preferência e coloca só um filetinho de azeite. Agora a gente vai colocar as berinjelas para dar uma tostadinha de cada lado. A gente passa as berinjelas dos dois lados, tá gente? Gente, agora é só montar as torres. Aqui, gente, a gente vai temperando. É super importante temperar em todas as fases. Sal, pimenta e orégano. Gente, se você se sentir inseguro, você pode prender com o palitinho, ó. Agora simplesmente a gente leva ao forno por alguns minutos para eles interagirem entre si. E pronto, depois é só você usar ou como entrada ou como acompanhamento com uma salada ou como acompanhamento com um bife. Ele é perfeito por uma dieta de caloria baixa. Gente, enquanto a nossa torre de berinjela está lá no forno derretendo o nosso queijinho, nós vamos fazer uma salada. E para isso nós vamos usar os tomatinhos, que pode ser os tomatinhos uva ou os tomatinhos cerejas. Aqueles que você tiver aí, a gente vai cortá-los ao meio. Além dos tomatinhos, nós vamos usar uma cenoura grande aqui cortada em quadradinhos e um pepino japonês também cortado em quadradinhos. Agora nós vamos montar a nossa salada. Gente, agora é só mexer a salada, como ela ficou linda. É só mexer e servir. Vou até colocar uma folhinha aqui de hortelã, que está no jeito, para foto e pronto. Olha só que bonita que ficou a nossa salada. E ela também serve. Ou você pode comer ela sozinha, de tarde, se você está com uma dieta de poucas calorias, ou comer com os ovos cozidos, um pedaço de carne. Uma sugestão fantástica aí para a sua dieta. Prontinha a nossa torre de berinjela. Agora é só empratar. Gente, eu contei para vocês que a gente ia fazer uma série de receitas light. E nós começamos as nossas receitas com esse queijinho aqui sensacional. Queijo Minas Frescal saboroso, para provar para você que o queijo fresco, além dele ser uma delícia no café da manhã, ele serve para mil e uma receitas. E aí, gostaram das nossas receitas de hoje? Se você gostou e gosta de cozinhar, você precisa conhecer o nosso canal lá no YouTube, arroba Malu Visita. Vou deixar o endereço aqui na sua telinha. Vá até lá, fale comigo, conta para mim se você gostou dessas receitas, ou se você quer ver outras receitas também aqui no nosso programa e lá no nosso canal. E olha, eu aguardo você também lá no meu Instagram. Me segue lá, conversa comigo. E aí, eu aguardo você também lá no meu Instagram. E aí, eu aguardo você também lá no meu Instagram. E aí, eu aguardo você também lá no meu Instagram. E aí, eu aguardo você também lá no meu Instagram.